Fala galera, mais um gameplay aqui de CODAW agora eu vou fazer um teste, teve essa semana uma atualização hoje teve outra, vou fazer um teste do online o deathmatch normal vamos ver se o multiplayer ta menos lag que tava brabo pra jogar é, ta demorando já achou alguns vamos ver ai o que que rola falam pelo ahhh sai igual vai igual a ratita ahhh ahhh vindo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, a hora que eu vi o cara, eu não sei. É, o lag voltou pra ajudar a gente, né? Tchau, tchau. Tchau.